Boa tarde, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Abelhudos, no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês como tomar própolis. Muita gente me pergunta, como eu devo tomar? Na colher, pura, com água? Então vamos lá galera, vamos responder. Na colher, se você conseguir tomar, pode tomar, sem problema nenhum. Mas ele se torna muito forte, ele é muito amargo, então é muito ruim tomar direto na colher. Tomando na água, a turma fala, mas ela mancha o copo, como fazer? É muito simples galera, você pode tomar com a água. Vou pingar aqui 20 gotinhas na água e vou mostrar para vocês como fazer para não manchar o copo. Olha lá, vai ficar essa borrinha amarela no copo, correto? Você pega um palito de dente, palitinho de dente normal, vem aqui ó, e vira de um lado para o outro. Olha lá, de um lado para o outro. Aí, a borra sai tudo no palito de dente ó, aí como vocês podem ver ó. Saiu isso, você pega o palito, joga fora e pode tomar a própolis, olha lá. Você tomando a própolis, você pode lavar o copo, que não fica manchado o copo, pode fazer o teste aí ó. Beleza galera? Então essa é uma dica aí para vocês. Quando vocês forem tomar a própolis, coloca na água. Coloca, eu costumo tomar 20 gotinhas por dia, você não precisa tomar tudo de uma vez né. Tem gente que toma intercalado, umas 10 gotinhas de manhã, umas 10 da tarde. É muito bom a própolis para aumentar a imunidade e para melhorar os funcionamentos dos rins. Mas isso a gente tem que fazer como um tratamento né, no dia a dia. Então você faz esse esquema aqui ó. Põe água, coloca a própolis, pega um palitinho de dente desse. Vai na borrinha amarela, vira para um lado ou para o outro e ela fica tudo grudada. Você tira, joga fora, sobrou a própolis e você toma. Tem gente que não gosta da borrinha amarela e também não vai manchar o seu copo. Essa é uma dica aí para vocês. Beleza galera? Se você gostou do vídeo, compartilha ele. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Deus abençoe todos vocês. Tudo de bom para vocês.